Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. E dando prosseguimento à introdução informática, vamos falar hoje sobre sistemas operacionais. O sistema operacional, o SO, é responsável pelo controle das operações do computador e de seus periféricos, proporcionando a alocação e a otimização dos recursos operacionais. Um bom sistema operacional é invisível. A função dele é detectar e utilizar o hardware da máquina de forma eficiente, fornecendo uma base estável sobre a qual os programas que utilizamos no cotidiano possam ser usados. O sistema operacional pode ser visto como um programa de grande complexidade, responsável por todo o funcionamento de uma máquina, desde o software até o hardware instalado. Todos os processos de um computador estão por trás dessa programação complexa, que comanda todas as funções que se impõe a máquina. O sistema operacional permite que o programador se concentre em adicionar funções úteis, sem ficar se preocupando com que tipo de placa de vídeo ou placa de som você tem no computador. O programa diz que quer mostrar uma janela na tela e ponto. O modelo de placa de vídeo que está instalado e que comandos são necessários a nível de hardware para mostrar janelas são problemas do sistema operacional. Para acessar a placa de vídeo ou qualquer outro componente instalado, o sistema operacional precisa de um driver, que é um pequeno programa que trabalha como intérprete, permitindo que o sistema converse com o dispositivo. Cada placa de vídeo ou som possui um conjunto próprio de recursos e comandos que permitem usá-los. O drive converte esses diferentes comandos em comandos padrão, que são entendidos pelo sistema operacional. O sistema operacional possui as seguintes funções. Gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, sistema de arquivos e entrada e saída de dados. Em outras palavras, sua função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos, além de fornecer uma interface entre o computador e o usuário. O sistema operacional carrega no momento em que a máquina é ligada em um processo chamado bootstrapping e, a partir de então, não deixa de funcionar até que o computador seja desligado. O sistema operacional reveza sua execução com a de outros programas, como se estivesse vigiando, controlando e orquestrando todo o processo computacional. No início da computação, os primeiros sistemas operacionais eram únicos, pois cada mainframe vendido necessitava de um sistema operacional específico. Esse problema era resultado de arquiteturas diferentes e das linguagens de máquina utilizadas. Após essa fase, iniciou-se a pesquisa de sistemas operacionais que automatizassem as trocas de tarefa, que os primeiros sistemas, já que os primeiros sistemas eram monousuários e tinham cartão perfurado como entrada. Um dos primeiros sistemas operacionais de propósito geral foi o CTSS, desenvolvido pelo MIT. O CTSS foi demonstrado em 1961 no IBM 709. Nós temos aí na figura 2 o painel de controle do IBM 709. Percebam que, na época, os sistemas operacionais não trabalhavam com ambientes gráficos e tão poucos computadores tinham monitor. Em seguida, o próprio MIT, os laboratórios PEL da TIT e a General Electric, a GE, desenvolveram o Multics, cujo objetivo era suportar centenas de usuários. Apesar do fracasso comercial, o Multics serviu como base para o estudo e desenvolvimento de outros sistemas operacionais. O projeto começou em 1964 e seu desenvolvimento foi para o mainframe GE645. Na figura 3, nós vemos o mainframe GE645. Todos esses equipamentos da imagem formam o mainframe. Ainda eram os computadores gigantescos que cabiam dentro de uma sala. O Ken Thompson, um dos desenvolvedores do Multics, Nabel, trabalhava Nabel da TIT, escreveu uma nova concepção do Multics. Acabou criando o Unix em 1969, que mais tarde foi denominado Unix. Para a construção do Unix, foi utilizado um PDP-7 da década, Digital Equipment Corporation, esse computador que a gente está vendo na figura 4. Nesse computador já era um mini computador, Então, era mais fácil de programar e foi mais fácil de implementar o sistema operacional na época, lá em 1969. E a partir daí, surgiram variantes do Unix. Veio o System 5 e os seus derivados, HPUX, AIX. Veio a família do BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, etc. E também o Linux e até mesmo o MacOS X, que deriva do MAT e do FreeBSD. Então, nós temos aqui as logos desses sistemas, Gnolinux, FreeBSD e o MacOS, que são derivações, variantes do Unix, que começaram a surgir após a criação do Unix. Na década de 70, com o aparecimento dos computadores pessoais, houve a necessidade de um sistema operacional de utilização mais fácil. Em 1980, o Bill Gates e seu colega de faculdade, Paul Allen, fundadores da Microsoft, compraram o Kidos, o Quick and Dirt Operation System, de um cara chamado Tim Peterson, e pagaram 50 mil dólares nesse sistema operacional. Na figura 6, a gente está vendo a tela do MS-DOS. Era um sistema operacional ainda por linha de comando. Não existia ambiente gráfico no sistema operacional nessa época. Eles batizaram esse sistema de DOS e venderam as licenças de uso do DOS, o Microsoft DOS, para a IBM, nas primeiras versões de computadores que começaram a surgir na década de 1980 no IBM PC padrão. A IBM e a Microsoft fariam ainda uma parceria para o desenvolvimento de um sistema operacional multitarefa, chamado S2. E após o fim da breve parceria, a IBM seguiu sozinha no desenvolvimento do S2. Nós temos aí na imagem, na figura 7, uma tela do S2, o ARP 4. Já era um ambiente gráfico, era um sistema operacional que utilizava ambiente gráfico para o usuário. O Microsoft Windows foi anunciado por Bill Gates em 1983 e inicialmente era uma interface gráfica de usuário para o MS-DOS. Evoluindo, na década de 1990, de um ambiente operacional para um sistema operacional, as primeiras versões do Windows, do 1.0 até o 3.11, eram shell gráficos executados a partir do MS-DOS. O Windows 95, embora ainda baseado no MS-DOS, era seu próprio sistema operacional, usando um kernel baseado em DOS. O Windows 95 introduziu muitos recursos que fazem parte do produto desde então, incluindo o menu iniciar, a barra de tarefa e o Windows Explorer. Nós temos aí na figura 8 uma tela do Windows 95, também ambiente gráfico, sistema operacional de ambiente gráfico para o usuário. Os sistemas operacionais podem ser classificados em relação à sua arquitetura como sendo um sistema operacional de núcleo monolítico ou monobloco. O núcleo do sistema operacional, que a gente chama de kernel, consiste em um único processo que fica executando em memória protegida no espaço do núcleo, onde ficam as principais funções. Exemplos de sistemas operacionais que utilizam núcleo monolítico é o Mac OS X, o S2, o Windows, o Linux e o FreeBSD. Existem também, em relação à arquitetura, sistema operacional de micronúcleo ou de modelo cliente-servidor. Nesse caso, o núcleo consiste de funções mínimas, comunicação e gerenciamento de processo e outras funções, como sistema de arquivos e gerenciamento de memória. São executadas no espaço do usuário como serviço. As aplicações, os programas, são os clientes. Alguns exemplos é o GNU-HERD e o MERSH. Esses sistemas operacionais, esses núcleos, acabaram ainda não sendo muito utilizados. E, por fim, nós temos os monitores de máquinas virtuais, que fornecem abstração do hardware para vários sistemas operacionais. E aí nós temos exemplos como o AVM-Ware, o SHEN, são monitores de máquinas virtuais, os Hypervision. Os sistemas operacionais também podem ser classificados em relação ao gerenciamento de processos, sendo então classificados como monotarefa, quando pode-se executar apenas um processo de cada vez, você só consegue fazer uma função, abrir um programa por vez nesse tipo de sistema operacional e ele só executa uma tarefa por vez. Então, se você estiver, por exemplo, digitando um texto em algum editor de texto no sistema operacional, quando você manda imprimir, por exemplo, ele, você não consegue continuar digitando enquanto ele está imprimindo. Após a conclusão da impressão, é que o terminal vai destravar e você vai poder continuar digitando um texto, por exemplo. Um exemplo de sistema operacional monotarefa era o MS-DOS. Existe sistema operacional multitarefa, que além do próprio sistema operacional, vários processos de utilizador, as tarefas, estão carregados em memória, sendo que um pode estar ocupando o processador e outros ficam enfileirados aguardando sua vez. O compartilhamento do tempo no processador é distribuído de modo com que o usuário tenha a impressão de que diversos processos estão sendo executados simultaneamente. No sistema operacional multitarefa, é o sistema operacional que a gente está mais habituado a utilizar. Quando nós estamos, por exemplo, nesse instante, assistindo um vídeo ao mesmo tempo que um download está sendo executado ou você está digitando texto e ouvindo uma música no computador ao mesmo tempo, parece para o usuário, o usuário tem essa impressão que tudo está ocorrendo ao mesmo tempo. Mas não acontece porque o núcleo, sendo processador de núcleo simples, por exemplo, só é possível executar um processo por vez. Então, o sistema operacional tem que intercalar esses processos um atrás do outro e distribuir os processos com partes do tempo do processador. Então, vai ocupando o processador em uma pequena função num processo, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, volta para o primeiro, continua e vai fazendo isso e faz com que o usuário tenha a ilusão de que tudo está acontecendo simultaneamente. Mas, não está acontecendo. Essas tarefas estão sendo escalonadas no sistema operacional. Exemplo, sistema operacional multitarefa é o S2, o Windows, o Linux, o FreeBSD, o Mac OS X. Existem também sistemas operacionais que são de multiprocessamento. Então, o sistema operacional distribui as tarefas entre dois ou mais processadores. Também, alguns sistemas operacionais, servidores, o Windows Server, o Linux, eles funcionam em sistema de multiprocessamento. A placa-mãe pode ter dois processadores e ele divide esse processamento entre esses processadores. Existem também o sistema operacional de multiprogramação. O sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. O sistema operacional também pode ser classificado em relação ao uso. ele pode ser um sistema operacional mono-usuário, onde apenas um usuário por vez utiliza o computador, apesar de poder suportar recursos de troca de usuário. Um exemplo desse sistema mono-usuário é o Windows. O Windows, embora você possa acessar por terminal ou por conexão remota, somente um usuário pode acessar o sistema operacional por vez. Então, se você está acessando o teu Windows e outro usuário quer acessar, você vai ter que parar esse teu acesso, vai passar pela troca de usuário e o novo usuário vai utilizar esse sistema operacional. Existem sistemas operacionais que são multi-usuário. Os vários usuários utilizam o computador ao mesmo tempo, seja por diversos terminais, seja por conexão remota como o SSH, por exemplo. Um exemplo de sistema operacional que utiliza o sistema de multi-usuário é o Linux ou Unix. Interessante o sistema multi-usuário que você pode, por exemplo, colocar duas placas de vídeo nesse, num computador de multi-usuário e colocar dois monitores usando um gabinete só e aí você coloca dois teclados e dois mouse. E cada kit, monitor, teclado e mouse passa a ser utilizado por um usuário. Então, no sistema multi-usuário é possível, sim, com o Linux, por exemplo, você ter dois monitores e dois teclados e dois usuários utilizando o mesmo computador ao mesmo tempo compartilhando os recursos de processamento. os sistemas operacionais também podem ser classificados em relação ao código-fonte. O código-fonte é o arquivo que contém os comandos e rotinas que formam o programa. Este código é, então, compilado gerando o arquivo binário que será executado. Ao comprar um programa qualquer recebemos apenas os binários que permitem instalar e executar o programa. mas não um código-fonte que permitiria alterá-lo ou entender como ele funciona. Então, o código-fonte é como se fosse a receita de bolo. Normalmente, quando a gente adquire um bolo numa padaria, por exemplo, a gente não sabe exatamente como é que ele foi construído, quais são todos os ingredientes que foram utilizados e qual é o processo para aquele bolo ser criado. Então, quando a gente vai lá e compra o bolo e leva o bolo para casa, come, esse é o binário, digamos assim, a gente só executa. Quando nós temos o código-fonte, o código-fonte é a receita desse bolo que vem junto também, toda a forma do preparo como é que ele foi feito. Então, o sistema operacional pode ser classificado em relação ao seu código-fonte, sendo de código fechado ou software proprietário, que é um software para computadores que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor, ou seja, daquele que fez, conforme o local de distribuição do software, este pode ser abrangido por patentes, por direito de autor, assim como limitações também para sua exportação e uso em países terceiros. seu uso, redistribuição, modificação é proibido ou requer que você peça permissão ou é restrito de tal forma que você não possa efetivamente fazê-lo livremente. Um exemplo de software proprietário de código fechado é o Windows. Para você ter o Windows rodando no seu computador, você tem que comprar uma licença para utilizar esse Windows ou quando você compra esse computador na loja, esse computador já vem com o Windows instalado de fábrica, então já tem uma licença para que esse Windows seja executado no seu computador. E o outro tipo de sistema operacional em relação ao código fonte é o sistema operacional de código aberto ou software livre. Software livre é o software que concede a liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar a fonte e redistribuir cópias desse fonte com ou sem modificações. Então, um exemplo de sistema operacional de código aberto software livre é o Linux, por exemplo. O GNU Linux é um sistema operacional de código aberto e o Windows é um sistema operacional de código fechado. Então, é isso, pessoal. bons estudos e nos vemos logo.